Estamos na nossa série Desafio do Dinheiro e mais um vídeo hoje E eu trouxe para conversar com a gente hoje um grande amigo meu Uma pessoa que eu conheço desde que eu era menina uma amizade de 35 anos e uma pessoa muito interessante Eu o convidei aqui no canal hoje porque quando eu o conheci ele era adolescente e já um empresário de sucesso e ele mudou de profissão ele deixou de ser empresário em uma área para se tornar empresário em outra área é uma pessoa que tem muitas histórias para contar e uma experiência de vida muito legal de ser compartilhada e por isso eu chamei aqui hoje meu amigo Mauro Bione que vai compartilhar um pouco com a gente a respeito das suas aventuras Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Aí Maurinho, obrigada por estar com a gente aqui no canal É um prazer, uma honra Maurinho, a gente vai falar hoje sobre a abundância da vida Que lindo Sobre como a gente tem tudo e tudo está disponível Qual é a sua visão sobre a abundância de tudo que existe? Eu entendo que a cada período da vida a gente enxerga de uma forma No primeiro momento, quando a gente é criança, a gente de fato tem de tudo Quando a gente estava no ventre da nossa mãe Durante nove meses a gente nem pensava em precisar de alguma coisa E tudo era dado Amor, atenção, carinho, alimento A condição de crescimento A gente nem pensava nisso Isso estava acontecendo já Alguns chegam a dizer que quando a gente morre A gente volta para essa mesma fonte Da fonte de onde a gente veio E não precisamos mais se preocupar muito Em sobreviver Porque a vida está dando conta disso Mas conforme a gente vai crescendo Eu vejo a minha filha e a sua também Ela já quer ganhar o dinheirinho dela E ela fica feliz De ganhar o dinheiro dela Isso é um exercício de poder E aí a gente vai Entendendo O que é a própria vida As trocas da vida Pela nossa própria experiência Mas talvez não seja o suficiente também Aí quando a gente faz 20, 25, 30 anos A gente começa a estudar Pesquisar Ou até antes As pessoas começam a se perguntar Para as outras pessoas O que é a vida Como gerar riqueza Como viver num estado de prosperidade E são alguns felizardos Porque não são todos que chegam a se perguntar Sobre isso Infelizmente, desde muito cedo A gente vai sendo formatado Em crenças Na nossa família Na sociedade E eu vejo que tem dois motivos Dois momentos Na verdade Um, que você não se pergunta Sobre o que é a prosperidade Você está simplesmente vivendo Porque você é uma criança Você já existe Num mundo de abundância Isso também tem um período Em que começa a te fazer falta Que você não tem as coisas Que você quer Porque o desejo é grande O mundo oferece tantas coisas E o nosso recurso De participar de tudo Nem sempre é possível A gente começa a se perguntar E acho que esse se perguntar É importante Esse eu acho que é um dos motivos Do nosso vídeo De repente É provável que Alguém aqui Sei você que está assistindo o vídeo Não a Cátia em si De repente o ouvinte aí Ele está se perguntando Ele tem um pouco menos de experiência E é gostoso saber de outra pessoa Como foi que você Conquistou as coisas O que você compreendeu E a gente quer perguntar E é legal E isso eleva A nossa compreensão Da vida Isso é importante Mas eu vejo Que tem um terceiro momento Em que a gente não pode ficar só Naquilo que as pessoas acreditam Naquilo que a gente leu Naquilo que a gente viu Ou viu Nos cursos que a gente fez A gente tem que ter A nossa própria constatação E a partir da nossa experiência real Ter a percepção Do que é E o que não é a prosperidade Como se vive Ou não na abundância E deixar muitas crenças Que foram Tidas pelos nossos pais Pela sociedade E também Pelos livros que a gente leu Porque muita coisa É inteligente É bela É poética É inspiradora Mas nem sempre funciona pra gente Concorda? E o que funciona pra você, Mauro? O que funciona Eu tenho observado Pelo meu próprio passado Pela minha própria história Que a primeira coisa Não adianta E não é necessário Não é importante Não ajuda muito Se preocupar Eu me lembro que há muito tempo Eu escutei uma frase assim Não se preocupe Se ocupe Se preocupar Não vai ajudar muito Toma Tira da gente A nossa alegria A nossa energia E muitas outras coisas De fato Alguma coisa tem que ser feita Todo mundo trabalha O universo inteiro trabalha A gente também tem que dar A nossa cota de participação E o que tem observado Primeiro É não se preocupar Segundo Fazer o que tem que ser feito No seu tempo No seu ritmo Na sua medida E é legal Eu acho bom que exista Muita gente Fica um pouco contrariada E diz Poxa, que droga Que é o dinheiro Que o dinheiro Gera tanta Injustiça Desigualdade Mas eu não penso assim Porque o dinheiro também É uma espécie De indicador Ele está medindo O teu esforço A tua capacidade O teu merecimento A tua criatividade A sua disciplina Eu não acredito Que uma pessoa é melhor Que a outra Porque ela tem mais dinheiro Que a outra Eu só acredito Que ela teve A capacidade de gerar E é bonito Uma pessoa que tem A capacidade de geração Pode ser de riqueza Através da arte Do dinheiro Propriamente dito Da saúde Ou mesmo Da espiritualidade E da inteligência Como você faz O que eu tenho observado Então Que todos nós Podemos Gerar Recursos Recursos de Como você está fazendo Agora também De compartilhar Uma experiência De um amigo teu Não só para você Porque essa conversa Podia ter sido Só entre nós E o Rafa A Fer E mais dois ou três amigos Mas você fez questão De multiplicar isso Para muita gente Quem sabe milhares de pessoas Vão ter oportunidade De ver isso E de refletir sobre isso Eu acho que uma forma Eu acho que uma forma também De gerar prosperidade É compartilhar E repartir Geralmente As pessoas estão muito propensas A compartilhar A sua negatividade Não é o problema O problema que ela tem Ela fala para os outros Uma doença Um acidente Um trauma Uma desilusão amorosa Ela é muito pronta Para compartilhar Mas olha que quando a gente Está feliz Nem sempre A gente reparte A nossa felicidade Então o que eu tenho observado Em linhas bem gerais Primeiro Não se preocupar Segundo Se ocupar com o que você pode fazer Com o que está nas suas mãos Bem de forma próxima E terceiro O pouco ou muito Que você tem Compartilhar E às vezes não precisa muito São coisas muito pequenas Gurdjieff O mestre russo Costumava dizer Uma coisa muito bonita Ele dizia assim Que aquilo que eu reparti Foi eternamente meu E aquilo que eu guardei Para mim Foi perdido para sempre Ô Maurinho Eu te conheci Você Quantos anos a gente tinha? Eu tinha sei lá 17 17 anos 17 anos Eu tinha 16, 17 16 anos É Você era um pouquinho Mais velho que eu E você já era Naquela época Adolescente Um empresário Bem sucedido Como é que isso aconteceu? Então eu sempre me faço Essa pergunta Um dia eu tinha 14 anos Eu entrei numa loja de skate E eu perguntei Pelo preço de uma peça Era uma peça importada Ele me disse um valor absurdo Que era tipo 20 dólares Era um pedacinho de plástico E eu perguntei para ele assim E eu perguntei para ele assim Poxa, por que Que isso é tão caro? E ele me respondeu Se você acha caro Por que você não faz você? Isso aqui eu trouxe Dos Estados Unidos E eu pensei Nossa Ele foi rude comigo Foi ríspido Mas meio que ele me provocou E eu pensei Por que não? Por que eu não posso fazer? Porque para mim Era muito humilhante Uma pessoa ter que trazer Um pedacinho de plástico Dos Estados Unidos Para eu colocar no skate E eu pensei Por mim mesmo Se eu posso fazer uma cadeira Por que eu não posso fazer um skate? E eu observei Que a capacidade Que a pessoa tem De produzir algo Com as próprias mãos Isso Que foi interessante Primeiro que eu fui desafiado Segundo que eu fiquei indignado Eu não posso passar Por essa humilhação Porque eu acho Que a carência A falta Ela gera uma certa humilhação Você concorda ou não? É, concordo Claro Se você não tem dinheiro Para um médico Para pegar um ônibus Para comprar alimento A própria sociedade Maltrata E se a pessoa tem Uma gota de Pudor Dignidade Bril Ela fica Mal Fica chateada Fica aborrecida Eu fiquei também Eu falei Poxa, quer saber? Eu vou fazer Isso acontecer Mas o grande X Da questão Que eu acho Que é o mais importante De tudo Para mim E observei Porque eu não fiz Uma peça Só para mim Eu fiz Para os meus amigos E depois eu fiz Para milhares De pessoas E essa é a grande questão Se a gente Faz algo Só para a gente Vamos dar um exemplo Uma pessoa Que Encontrou A cura Para uma doença Sua E hoje Tem saúde Isso é um grande mérito Você concorda? Claro Isso tem grande valor Mas se você foi capaz De encontrar Uma solução Para a saúde De muitas pessoas Eu acho que isso Tem muito mais valor Então é o que os americanos Chamam de escalonar Já que você vai fazer algo Não fazer só para você Permitir Que outras pessoas Também Possam participar disso E aí a gente volta Na história do compartilhar É isso mesmo Então aí O que é uma empresa Em si? A empresa É uma empreitada Onde você está girando Algo Que não é só para você É para muita gente Eu contei uma história Aliás Eu escutei uma história Outro dia Que eu achei muito bonita De um grande mestre Que vivia numa praia Ele fazia esculturas de madeira Belíssimas Era nítido Notório Era certo Era visível Que ele era um grande mestre Porque as esculturas Eram extraordinárias Eram obras divinas Só que tinha um problema Esse homem Não tinha um discípulo Ele ia morrer E aquela arte Ia morrer com ele Porque ele era um cara muito Silencioso Calado Não gostava de falar muito E nunca teve nenhum discípulo E aí você vê que Existiram muitos mestres Que em algum momento Não tiveram essa glória Essa riqueza Essa possibilidade de Que a sua arte Pudesse alcançar mais pessoas É o que está acontecendo contigo hoje Que hoje você pode alcançar mais pessoas E eu vejo que através da empresa E o que eu faço hoje Através da oratória Você poder falar em público É uma bênção É uma graça É um dom É um privilégio Mas você poder Gerar isso também Para muitas outras pessoas É maravilhoso Isso que aconteceu comigo Na verdade Acabou acontecendo De que maneira? Porque era uma necessidade Da sociedade Não era só O interesse meu Era algo que as pessoas Me pediam Elas desejavam Era uma dor Que elas tinham Porque elas queriam Falar em público E elas me perguntavam Mauro Como que você consegue fazer isso? E eu respondi Eu não sei Mas vamos ver Como eu posso te ajudar E o que eu fazia O que eu podia Eu fazia E para encurtar um pouco a história O que eu reparei Através do curso de oratória Que eu apresento hoje Que quanto menos eu interferia Mas as pessoas aprendiam Olha só Chegou num nível De tamanha maestria Onde tudo acontecia Com muita magia Pareciam assim Pequenos milagres Mesmo sem eu ter feito nada Absolutamente nada As pessoas aprendiam Se sentiam felizes e gratas A única coisa que eu fazia Era dar o microfone Na mão da pessoa Então é isso E um pouquinho de confiança Dizia Vai filho Vai com Deus Vai filho Que você consegue E a pessoa aí conseguia Às vezes nem isso era necessário Dizer para ela Que ela conseguia Porque ela mesma Ela estava vendo Então eu estava ajudando No crescimento real das pessoas Eu via que as pessoas Se transformavam Então quando você Não só vende A transformação Você é capaz De entregar E ajudar Na transformação Das pessoas Isso gera também Muita riqueza E eu reparei também Que as pessoas Me pagavam De bom grado Pagavam felizes E achavam que Era pouco Pelo tanto Que elas tinham recebido Porque como a pessoa Cresce Se desenvolve E ela recebe Algo que ela realmente Precisava Isso não tem preço Mauro Então para a gente Encerrar nossa conversa Eu tenho uma última pergunta Você acredita Que o dinheiro Traz felicidade? Não é o dinheiro em si O que dizem Por aí E a gente observa Eu vejo que ganhar dinheiro É divertido É agradável É interessante E motiva Mas não há garantia De que vai trazer A felicidade Ou não Traz felicidade Mas uma felicidade Que é tão volátil Ela se dispersa Tão rápido É uma espécie Quase que de excitação Um fogo de palha E a gente puder Talvez entender Que nada Nem ninguém Está impedido De ser feliz Eu vou contar Uma história Que eu li ontem Que eu gostei demais Havia um inglês Chamado Bennett Ele era discípulo De um mestre Aquele que eu citei Gurdjieff E Gurdjieff Era bastante duro Com seus discípulos E fazia-os Trabalhar muito E depois de um longo Dia de trabalho Ele já estava Quase exausto Quase desmaiando De fome Sono e cansaço O seu mestre Pediu para que ele Fosse cortar lenha Na floresta Você já passou Por isso aí, né? De ter que cortar lenha Na floresta E ele Como era um bom discípulo Obediente Foi lá E no auge Da sua exaustão Ele não sabia Se morria Ou desmaiava Mas continuou 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 E conta a história De que ele No ápice Da sua dor E cansaço Foi preenchido Por um estado De energia De vibração De juventude Um estado De saúde E força Como poucas vezes Ele tinha experimentado Na sua vida E naquele momento Ele chegou A pensar De que a energia Que a gente tem A disposição Essa riqueza Essa força interior Ela depende muito Não Só do corpo Mas mentalmente Como você se vê Como você se enxerga E naquele mesmo momento Ele resolveu Fazer um teste E decidiu Ficar profundamente triste E a tristeza Invadiu O seu coração A sua mente Projetando ele Para o mais profundo Inferno Ele viu que sim Ele próprio Estava criando Aquela realidade E só nesse momento Ele entendeu Aquilo que os mestres Diziam Os mais sábios Experientes De que cada um De nós Está Dia a dia Minuto a minuto Com a sua própria mente Com seus estados internos Criando A sua fortuna Ou o seu fracasso A sua miséria Ou a sua riqueza E decidiu então Voltar A se sentir Tão feliz Quanto ele podia E num passo de mágica Ele voltou E é curioso Se eu quiser Você, o Rafa, a Fê E até você Que está me escutando aí Nada Nem ninguém Nos impede De nesse instante Se sentir Parte da vida Filho de Deus Participante De toda abundância E prosperidade E ter essa sensação Que nada nos faz falta Nada Um dia Um repórter Nova Iarquino Esteve aí Nos Estados Unidos E eles foram Entrevistar Um grupo De índios Da cota E o repórter Pediu para o intérprete Fazer uma pergunta E a pergunta era Pergunte por favor Ao índio Do que é Que ele sente falta E o repórter E o repórter O intérprete Disse Para o repórter Olha Eu acho Você melhor Nem fazer essa pergunta Porque ele vai ficar Ofendido Porque essa palavra Falta Nem existe Na língua deles Olha só E eu acredito Que também nós Eu, você E o ouvinte Que está aí ouvindo agora Gente Podia pelo menos Se dar o luxo De imaginar Que nesse instante Não nos falta nada Tudo é perfeito Pleno Abundante Nada nos falta Exatamente Com o que a gente tem E com o que a gente é A gente poderia ser Profundamente feliz E a gente pode Perfeito Basta se dar o luxo Perfeito Maurinho Muito obrigada Pelo seu tempo Disposição E estar aqui com a gente Prazer Muito legal E é isso E em breve A gente vai estar junto Tá bom Felicidade Muita felicidade Para os teus ouvintes Eu fico muito feliz Que você chegou A um milhão De pessoas inscritas No canal Isso é uma grande conquista Eu peço também Pra quem está ouvindo Agora a nossa entrevista Porque não custa nada Esse material Foi preparado Com carinho Pra você Se a pessoa chegou Até aqui Dá um like Não tem nenhum problema Se ela não é inscrita Ela se inscrever Não custa nada Ela compartilhar o vídeo Porque se uma coisa Foi boa pra você Por que não pode ser boa Pra outras pessoas também Eu me lembro De um dia Um rapaz Que disse assim Bom Já que eu não sei Construir um navio Pelo menos A gente pode ter A humildade De afiar As ferramentas Pra aquele Que está construindo Um navio Tá lindo isso Hein? É bonito Não é? É E de repente Por exemplo Eu não tenho um canal Que tem um milhão De assinantes Mas eu posso Dar uma pequena Contribuição Compartilhando Indicando Né? E acho que é assim É uma forma De você fazer parte E se você é parte De algo belo Grandioso E rico Você também se torna Belo Grandioso E rico Gratidão Muita força Aí pros teus amigos E eu quero dizer Pra você Uma frase Que você disse Há muitos anos Pra gente E isso marcou Uma aluna Minha Que ela se tornou Tua aluna também E ela admirava muito Ela dizia assim Eu também sou Filha De Deus Eu sou A filha Predileta De Deus Muitas pessoas Não tem Acham que isso É ousadia Que é arrogância Que é prepotência Mas não Isso é uma realidade Que cada um de nós É muito querido por Deus Me sinto assim hoje E sei que você também Opa Valeu Maurinho Obrigada Obrigada E aí Você curtiu A perspectiva do Mauro Sobre a vida Sobre o dinheiro E tantas coisas Que ele contou Pra gente Suas histórias Se você quiser Contatar o Mauro Bioni Eu vou deixar Aqui no descritivo Do vídeo E aqui na tela Também Como você pode Contatá-lo O Mauro é professor De oratória Oratória É a arte De falar em público E isso Eu acredito Que é uma ferramenta Muito importante Nos dias de hoje Então se você tiver interesse Contate o Mauro E lembrando Como disse o Mauro Nós já somos Tudo aquilo Que a gente busca E aquilo Que a gente compartilha Cresce em nós Um beijo pra você Tchau 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 Obrigado.